Deus está agindo na sua vida Ele está curando todas as feridas Se preciso, monto a operação de guerra Aba o céu e move a terra Pra dar vitória a um filho seu Com o som da sua voz Aleluia! Bom dia, meus amados! Amadas do Senhor Jesus Hoje, dia 1º de outubro de 2021 Bem pertinho do final do ano Pastora Joça Ness, bom dia, Pai do Senhor Bom dia! Deixa o microfone ali, amor Bom dia, bom dia, pastor Bom dia, povo de Deus Bom dia, família Pão da Vida Uma sexta-feira assim, abençoada, né pastor? Amém, glória a Deus Hoje nós estamos aqui, já glorificando Feriado aqui em Mossorba, irmãos Glorificando esse Deus maravilhoso, né? Compartilhando com você uma poção que Deus vai dar o refrigério na sua alma nesta manhã Deus abençoada, Deus abençoada, Deus abençoada, Deus abençoa A senhora Joça Ness, ele é um Deus extraordinário Aleluia! Como ele é grande Surpresa É quando você reage a algo inesperado Acontece algo na sua vida que você não estava esperando E Deus, ele é Deus de surpresa Nas situações que às vezes a gente pensa que já está derrotado Deus nos dá a vitória Vai recebendo aí essa palavra no seu coração hoje Talvez você já tenha se entregado em alguma situação da sua vida Talvez você esteja vivendo esse momento agora da sua vida Em que você acha que não vai dar certo Que você tem pensado, meu Deus, não vai dar certo, não é da vontade de Deus Mas a palavra de Deus em Efésios capítulo 3, versículo 20 Ela vai nos dizer Que o nosso Deus, ele é Deus que faz muito mais do que o que pedimos ou imaginamos Vai nos dizer que o nosso Deus é Deus de coisas grandes Aleluia! É Deus de coisas extraordinárias Quando a gente menos espera Deus chega com a providência Está recebendo, meu irmão? Aleluia! Fique esperando a providência de Deus na tua vida Fique aguardando agir de Deus na tua vida Você pensa que ninguém está olhando para você Você pensa que ninguém está observando a situação que você está vivendo Mas Deus está observando Deus está na peleja A palavra de Deus conta que Davi, depois que foi ungido Davi teve que passar 17 anos se escondendo nas cavernas de Adulão Na mata Dentro daquelas grutas frias Ele ficava ali com a sua harpa Louvando, adorando a Deus e esperando em Deus Mas enquanto Davi estava ali esperando Deus fazer alguma coisa Deus estava fazendo Enquanto ele estava ali dizendo Deus, por que eu estou passando por isso? Deus estava se movendo Deus estava fazendo algo por ele Havia um mover de Deus em direção a ele Para dar a ele exatamente aquilo que Deus tinha prometido Que era o trono de Israel É porque muitas coisas que acontecem em nossas vidas Elas não acontecem assim da hora, não De uma hora para outra, não Às vezes a minha promessa, a sua promessa está demorando Mas quem prometeu é fiel para cumprir Diz a palavra santa E quem prometeu vai cumprir, meu irmão Quem prometeu vai te dar vitória Porque quem prometeu é fiel para cumprir Aleluia Temos que entender que Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Deus não vai fazer uma promessa minha a você E depois dizer Oh, me arrependi Não era para ter prometido para ele isso Ou para ela isso Não, Deus não vai fazer isso O Senhor Ele promete e Ele cumpre Então aquele anseio do seu coração Nesta manhã receba o refrigério da parte de Deus Aleluia Receba da parte de Deus a certeza de que Deus está cuidando de você Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração Para nós orarmos por você, pela sua família Para a gente orar pela sua vida financeira Orar pelo seu casamento Orar para que Deus mande um homem de Deus Uma mulher de Deus para a sua vida Para te fazer feliz Meu Deus, quantas pessoas desiludidas Que já não acreditam mais no amor Jesus, quantas pessoas que não querem mais saber de nada Disseram, já entreguei os pontos Já não quero mais, já não acredito mais Pessoas que estão pensando que vão passar o resto da vida solitárias Quantas pessoas, meu Deus, têm batido nas portas Quantos têm entregado currículos e não têm resposta O telefone toca, vai correndo atender Achando que pode ser alguém me chamando para trabalhar Mas eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus Cristo No poder, no nome do Filho de Deus Para dizer que o telefone vai tocar E você vai ser chamado sim Aleluia Essa porta, Deus, vai abrir Deus vai te honrar Deus vai te abençoar O Senhor Jesus vai destravar o que está travado na tua vida Aquela questão na justiça Aleluia Faça um propósito com Deus Diga, Deus, me abençoe que eu abençoarei a tua obra Aleluia Me abençoe que eu abençoarei a casa do Pai Coloca a casa do Pai Porque Deus tem feito coisas maravilhosas Na vida das pessoas que têm propósitos com a casa do Pai Me abençoa, Deus Que eu darei meu dízimo para a casa do Pai E você vai ver Deus destravar Nós temos que ter compromisso com Deus Deus gosta disso Jacó saiu de casa sem nada Com medo do seu irmão Exaú que queria matá-lo E ele pegou o azeite, ungiu aquela pedra que ele se viu de travesseiro E fez um compromisso com Deus Dizendo, Deus, se o Senhor me abençoar por onde eu for Se o Senhor não me deixar faltar roupa para vestir, comida para comer Eu darei o dízimo de tudo que o Senhor me der E Deus abençoou ele de uma forma tremenda Ele voltou lá das terras de Labão Seu sogro trazendo grande riqueza Muitos servos Muito gado, muitas ovelhas Muita cabra, muito animal Ele voltou riquíssimo Porque tinha um compromisso dele com Deus Deus é Deus de promessa Deus é Deus de compromisso Não leve a sua vida sem fazer compromisso com Ele Aleluia Meu amado irmão, estou falando isso aqui Não é interessado no que você tenha ou venha a ter, não É para abençoar a sua vida É para ouvir você dar um testemunho e dizer Deus abriu as portas e me abençoou A partir do momento que eu fiz um compromisso com Ele Deus é Deus de compromisso Olha o compromisso que Deus fez de dar a Jesus Cristo Para ser o nosso Salvador E Ele cumpriu Ele fez o compromisso de dar a Jesus e cumpriu Nos deu Jesus como Salvador das nossas vidas Sacrificou o seu próprio Filho Levando Ele até a cruz Para que nós entendêssemos que Ele é Deus fiel Ele é Deus de compromisso Então hoje Você faça um compromisso com Deus A situação está difícil Pois então Deus está esperando um compromisso seu com Ele Para te abençoar Para abrir as portas Para derramar das janelas dos céus Sobre a sua vida Bençãos gloriosas Sem medidas É isso que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão Toma posse dessa palavra nesta manhã E diga Deus, eu quero um compromisso com o Senhor Eu quero Eu quero, Senhor Que o Senhor honre a minha fé Honre o meu compromisso Eu prometo, Deus Que o Senhor me ajudar Me dar essa situação Resolver essa situação Me dar o ganho dessa causa na justiça Me ajudar a vender este imóvel Me ajudar a conquistar este emprego Me ajudar a chegar onde eu quero chegar Eu vou honrar, Senhor O compromisso que tenho contigo Diga para Deus Eu quero compromisso com o Senhor Eu quero firmar aqui, Deus Um acordo Compromisso é acordo Estou fazendo um acordo Se eu me abençoe Eu abençoo a sua obra E Deus vai te abençoar, meu irmão Nós temos que ter compromisso com Deus Aproveite hoje E faça esse compromisso E espere a resposta de Deus Faça para você ver Se Deus não vai te abençoar Se Deus não vai te honrar Se Ele não vai te dar mais do que o que você está pedindo Porque Ele é Deus grande Ele é Deus maravilhoso Vamos fazer uma oração agora Nessa oração vamos pedir a Deus Dizendo para Ele assim Senhor Nós queremos ter compromisso com o Senhor Nós queremos fazer um voto Um propósito com o Senhor Nós queremos fazer um voto Com a casa do Pai, Senhor Esta casa de recuperação Que nasceu no teu coração Para recuperar Os irmãozinhos que são moradores de rua Deus, eu sei Que a tua mão está neste lugar Eu sei, meu Deus Por isso quero fazer um compromisso com o Senhor Diga assim para Deus Eu quero fazer um compromisso, Deus De dizimar, de ofertar nesta obra De ajudar a concluir ela, Pai De ajudar a manter ela A mudar a vida dessas pessoas, Senhor Que vivem uma vida tão miserável na rua Eu quero fazer parte da história deles, meu Deus Mas quero pedir, meu Pai Que o Senhor derrame dos céus sobre a minha vida Que o Senhor pague as minhas dívidas Diga para Deus Para Deus Para Deus vai pagar as suas contas Deus vai abrir os celeiros do céu Vai derramar bênção sem medida Sobre a sua vida Acredite Na fidelidade de Deus No poder de Deus Ele é o dono da prata e do ouro Ele tem para te dar Aleluia Você não está pedindo a quem não tem, não Você está pedindo a quem tem para dar Ele só quer que você tenha compromisso com Ele Senhor Abençoe o teu povo que agora nesse momento está fazendo compromisso, Senhor Os teus filhos e filhas que agora estão se comprometendo, Deus, com a tua obra Eu peço em nome de Jesus Cristo, Deus Que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame bênçãos gloriosas sobre a vida deles e delas, Deus Aleluia Bênçãos grandes, meu Pai Para que eles saibam que foi o Senhor Faz, Deus A realização do sonho deste povo Dos teus filhos e filhas que têm colocado diante de ti os seus pedidos, meu Deus Tu és o Deus que torna sonho realidade Tu és o Deus que derrama riqueza sobre a vida do teu povo Então eu estou pedindo agora em nome de Jesus Cristo, meu Pai Honra, Senhor A fé, a determinação, a disposição de cada um dos irmãos e irmãs de ajudarem a tua obra Eu te peço no nome de Jesus Cristo, Pai Em nome de Jesus Pelo poder glorioso do Senhor Jesus Deus te dará vitória, meu irmão Minha irmã Deus te dará vitória Deus atenderá o seu voto, o seu propósito, o seu pedido que você faz agora diante do altar dele Ele te concederá aquilo que deseja o teu coração Porque ele é Deus fiel Receba em nome de Jesus Cristo Receba em nome de Jesus Cristo Amém É amor Deus abençoe, amados Fica na paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Nessa sexta-feira seja tão somente guiado por esse Pai maravilhoso Ele está no barco e vai permanecer no barco O controle é dele Aleluia Daqui a pouco a gente se encontra no culto do lar com a permissão do Senhor Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família Deus abençoe o seu propósito, o seu voto Em nome de Jesus Que você fez com a casa do Pai Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus Fica na paz Deus abençoe a sua família 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 Deus abençoe a sua família